O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me estiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vai descendo e vai subindo, eu quero ver você dançar Descendo, descendo, bem devagar Subindo, subindo, bem devagar Descendo, descendo, bem devagar Esse é o novo aquecimento pra você poder dançar Descendo, 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 bem devagar Subindo, subindo, bem devagar Descendo, descendo, bem devagar O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me estiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vai descendo e vai subindo, eu quero ver você dançar Descendo, 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 bem devagar Subindo, subindo, bem devagar Descendo, descendo, bem devagar Esse é o novo aquecimento pra você poder dançar Descendo, 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 bem devagar Subindo, subindo, bem devagar Descendo, descendo, bem devagar Não tem como essa música não estourar Canal Funk, pra mim você é o mais pica Do nada Obrigado.